Tá, viu que eu sandoi que eu te largo de um nada Junto e misturado Nosso som é mais se você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já me enganar O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Já me enganar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar O piseiro vai bombar Obrigado.